Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em múdios Parado, me deitar ao seu lado enquanto o mundo chove Mas lá no fundo... Só fazer um freestyle mesmo É nóis, monstro, primeira vez na estudante, certo? Barulho pra dar mastor, fuga um zap aí, mano Primeira vez... Uuuuuh É isso, pô A chambinha, né? Cê tá demais, né? Ainda que eu vou deixando pra enxocar aí Mais... Aí, geral, levanta a mão, passa aquela energia, caralho Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E vem o uuuh 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 Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então pode botar lenha que tá pronto pra ferver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uuuh 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 Comédia, eu piso Pegar a visão Mô menor Cê na maldade, cê é um animal Que tipo de MC que é você que mete um óculos e acha que tá bonito com microdermal? Papo reto mesmo, né? Nem querendo mular Olha sua cara, ô Palerma Sinceramente, papo reto, acho que perderam os três patetas Vai se fuder, maluco Nem queria zoar, vem seu estilo bruto Agora chega fazendo seu freestyle Demorou Só desperdiçou o seu ataque Você sabe que você não é hard Você não tá pronto aqui para o baque Você falou até da aparência Você sabe que eu cheguei esse cuzão Você nunca ouvi o MC Kevin Quer ver cara, não vê coração Uuuuh O que você tá falando? Vou mostrando que aqui Na minha frente O zap já tá moscando Você não pede licença aqui pra chegar Sabe que eu mostro o ataque Não se assusta com um grito É que eu sou leão E assustou esses covarde Então Eu grito de ataque Só pra ver as hiena correndo Você sabe que pra você o caminho Tá ficando pequeno Tá acabando os trinta segundos Você sabe que eu mostro, rapá Vamos ver se no segundo você manda rima Se não eu vou decapitar Uuuuuh Uuuuuh Memo família Vocês ouviram as rimas, certo? Por onde a gente... E aí, o parceiro chama O senhor deve ser uma caipirinha Mas não vou beber na vida doce não Quem quer? Eu Vota aqui Vem pro bigode eles Certo E aí, vamos focar na votação, certo? Quem começou foi o Adamastor Fugo Zap, certo? Quem terminou foi o QRZ Barulhos, barulhos pro Zap família Uuuuuh Diferentemente, muito barulho pro QRZ Família Uuuuuh 1 a 0, certo? E tudo que vai... Volta! Vamo mandar boas vibrações, certo? Que hoje é dia de caldeirão E aí, pai, cê é monstro Um dia vai ser você também no nosso time, certo? Você fortalece nós pra caralho, porra E é isso, já peço desculpa aí também aos moleque que ficou de fora Foi uma decisão difícil pra nós Mas vamos mandar boas vibrações aí que o bagulho é dessa forma, certo? De coração É isso Mas faz um movimento pra isso, pro hip hop sair vivo Só pra quem odeia esse verme, mano, no fundo do coração, certo? Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Só é Bolsonaro no botico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Só é Bolsonaro no botico do Brasil Uou, 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 uou Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Eu gosto assim Quando o MC na minha frente Só mostra que tem ego Só que eu tô nadando nesse laco Vou mostrando que cê não passa de um marreco Eu gosto quando até me chama de fraco Mas eu sei que o meu plano é infalível Que eu tô acelerando aqui nessa avenida Quanto mais critica mais eu boto combustível Mas, muitos já falaram que vão me matar Igual você fez aqui na batida Só que eu tô chegando vazando meu versado Vou mostrando que essa porra é minha vida Tentaram arrancar minha cabeça Hoje ela vale mais que um milhão O que tentaram arrancar minha cabeça Hoje em dia a cabeça tá embaixo do chão Quantos não, cê tá ligado que nessa você se ferra Eu tenho uma funerária agrícola Porque eu sempre tô plantando homens embaixo da terra Cê tá ligado, vai pra puta que pariu Bagulho é louco Né filhote, o beat paraído nada ele ressurgiu Falou o que você quiser Mas hoje eu te bato E nem uso o que chute Não é questão de ver a ira correr E hoje se prepara com o retorno dos abutres Pega essa visão, uzão, leva a mão não Você tá ligado, é isso mesmo Minha rima te ofusca Lógico que carro não anda sem combustível Cê tirar um boné fica igualzinho um fusca Vai se fuder E você tá ligado sem papo de baba ovo É que você nunca escutou o neguinho do cacheta É que eu sou o New Beetle dos novos Terceiro 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 Se você não fuma grita também Certo? Aê Quando legalizar cê esfuma Aê, joga a mão pro alto aí na maior vibe Só não levanta a mão que bate na mão e por mim escura Caralho Aê Mas quando legalizar vou ter uma plantação gigante Pra fumar o quê? Skunk Quando legalizar vou ter uma plantação gigante Que é pra fumar o quê? Skunk Uou, 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 uou Ê, ê Ah, para pro reto, para pro reto Eu até pensei que você era o fusca Só que eu mudei a minha opinião Quando eu lembrei de skunk Eu olhei pra cara dele e, caralho, é um golfe sapão Você tá entendendo? Pega a visão De qualquer forma você nem é genuíno Não realmente, ele não é um sapo Ele é pequeno, é só um girino Pau Parabéns Você sabe que aqui eu te bato Só que eu sou criado em Lagoa Nunca que eu perca o ponto para sapo Mas você falou de maconha Você sabe que agora rima vem à tona Só que você bolando do lado do champ Parecia até o vendedor da pamonha Pau Olha só, sem brincadeira Eles vão gritar pela minha rima, mas que o menor há uma caixeira Vai se fuder, nós é sem besteira, um caldo de cana e um pastel E oferecimento à família brasileira Realmente você tá vendendo um pastel aqui, a minha grande família e você é o Bençola Você falou que tinha má funerária Mas agora eu vou chegando, você sabe que eu chego e o tiro é certeiro Realmente você tem uma funerária, só que agora o tiro é certeiro Se eu não te mato aqui na batalha, vai morrer de fome o coveiro Vai fazer cinco versos? Você não é maldade? Fala que você é um puto De qualquer forma, você é um playboy mimado, enquanto eu sou Bençola você não passa de um tuco Você tá entendendo? Eu não faço minha rima, filho Pega lá o seu vacilão, minha métrica é turca Porque quando eu faço rima é homem bomba em ação Demorou, você fala até de tuco, mas agora eu vou mostrando sua rima barata Só que você sabe quem é que tá na batalha, matando esse MC, você tá tomando saco Mas eu posso até errar, pode acabar a voz Você fala o que quiser, fica debochando, mostra o que é a rua, que é nóis Você falou que eu era o Bençola, pastel de frango, isso é muita treta Enquanto o pastel tá na sua sede e o frango na sua camiseta Você tá entendendo? Entendeu ou não? Não, não dá xilique, esses caras que fagam de MC, no máximo é o Mac Ticken Mas vocês sabem que eu chego aqui na track Mas depois da batalha como um backup pra te matar, aqui tá Mac Você fala até da camiseta, mas agora eu vou chegar no que eu embaralho Antigamente era uma largatixa, eu virei jacareca, eu tomei água pra caralho Rapaziada, muito barulho pra esse terceiro round aí, sem maldade Ordem de rimas, de quem começou, barulhos pra quem gostou das rimas já dá mais dor Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do QRZ Pra confirmar, grita em alto e pra um só, barulhos pra quem gostou das rimas já dá mais dor Aparentemente, muito barulho quem gostou das rimas do QRZ Uou Aí família, levanta uma mãozinha só pra Damastor, visual Visual, rapaziada, só agradece Pode abaixar, pode abaixar Pode abaixar Levanta uma mão só quem gostou das rimas do QRZ Satisfação, família É isso, graças a Damastor Damastor, próxima fase Vai contar, pai? Moleque ganhou Conta, vamos contar uma mãozinha só pra Damastor aí família Só agradece, rapaziada, tamo junto